O meu nome é Dr. Anwar Bokars e eu sou professora de Contra-terrorismo e Combate ao Extremismo Violento no Centro África de Estudos Estratégicos e sou moderador neste programa académico sobre desenvolver estratégias para combater o extremismo violento em África e também colaboramos com o Centro de Pesquisa sobre Terrorismo, que é o CAERT. Temos distintos colegas e amigos que vão estar conosco aqui neste programa académico. E agora gostaria de dar as boas-vindas ao diretor interino do África Center for Strategic Studies, o Centro África de Estudos Estratégicos, Daniel. Muito obrigado, Dr. Bokars e uma saudação calorosa a todos os que estiverem a participar neste evento. Boa tarde e bom dia, dependendo de onde estão neste momento e obrigado por participarem hoje. Como o Dr. Bokars mencionou, o meu nome é Daniel Ampton e eu sou diretor interino do África Center for Strategic Studies e eu agradeço disponibilizarem o tempo para participar nesta reunião sobre um tópico importante. E neste ambiente virtual devido à Covid, nós tivemos que desistir de algumas coisas, temos que nos comunicar virtualmente e faremos o possível para estabelecer relacionamentos e parcerias e ao estarmos conectados virtualmente nestas próximas semanas. Muito obrigado novamente pelo empenho que tiveram em estar presentes nestas reuniões e devido à sua natureza virtual, teremos que seguir algumas diretrizes e nós temos uma alta prioridade aqui que é servi-los. Agora, para aqueles que não conhecem o África Center e não estão familiarizados com o que nós somos, nós fomos estabelecidos pelo nosso congresso em 1999 para o estudo das questões de segurança e nós dedicamos-nos à troca de ideias e à comunicação. A nossa visão é expandir a compreensão e disponibilizar uma plataforma fiável para o diálogo, construção de parcerias duradouras e catalisação de soluções estratégicas. A missão é atingida através de três pilares, três organizações dentro do África Center. Primeiro, a secção académica que promove eventos tais como o de hoje. O segundo é a nossa secção de pesquisa, investigação e comunicação. Se não visitaram ainda o nosso website, aconselho-os a fazê-lo, é africacenter.org e temos cópias de todas as nossas publicações de investigação, todas em PDF, em inglês e francês e muitas delas em português, algumas em árabe. E como o doutor Bocard mencionou, nós temos também gravações de sessões que fizemos em programas anteriores. Temos uma grande quantidade de informação e utilizá-la como um bom recurso. E então espero que se familiarizem com o nosso website. E o terceiro pilar é sobre as comunidades de antigos alunos destes cursos e nós esperamos que seja algo que dure por um longo tempo e esperamos ser de grande benefício para vós e vice-versa. É importante que os profissionais do setor de segurança em África, como os senhores, promovam o diálogo e o relacionamento que nós temos. Muito obrigado mais uma vez e bem-vindos. E na missão, a declaração de missão diz que nós catalisamos as soluções estratégicas e realmente são as estratégias e as políticas dos vários países africanos que importam. Todos compartilham-os com os outros porque vocês são os peritos, trabalham no terreno e veem todos esses desafios em termos da segurança em África. E nós temos exemplos de soluções comprovadas e achamos que, acho que é importante, como o doutor Bocards disse, é importante que não se cite o nome de ninguém nestes eventos, porque é importante que nós e os nossos parceiros colaboremos nisso. Agora, tenho o prazer de apresentar os membros do nosso painel. Nós temos do African Union Center for Study and Research on Terrorism. Temos conosco o senhor Idris Lalali, que é a vice-diretora e chefe de Unidade de Alerta e de Prevenção no Centro Africano de Estudos e Investigação sobre o Terrorismo. e tem várias análises e estudos publicados. O senhor Lalali dirige uma equipa de peritos que avalia as capacidades dos Estados-membros da União Africana. E essa instituição, o CAERTE, é uma instituição irmã do Africa Center. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniel. Não se ouve muito bem. É um prazer estar aqui nesta sessão. Como disse corretamente, Nós colaboramos com os participantes e as partes interessadas. Permitam-me, então, reunir-me a vós e ser parte deste programa. A intérprete gostaria de dizer que o som está muito fraco e é muito difícil entender o orador. Então, as nossas trocas de informações vão ser muito informativas. Eu estou muito grato por esta oportunidade que me foi proporcionada pelo Africa Center. Em outubro de 2005, tivemos a nossa primeira atividade com o Africa Center. Participaram os peritos de ambas as organizações. E nós enfocámos-nos nas necessidades específicas dos Estados-membros da União Africana. utilizando-nos dos órgãos políticos da União Africana na nossa colaboração. para estudarmos as ameaças internacionais à segurança nesses países africanos. E também contámos com a perícia dos nossos peritos internacionais. E eu peço desculpa por interrompê-lo, mas o volume... Oh, é que o meu microfone não estava devidamente ligado. E eu peço realmente desculpa. E eu estava a dizer que é um privilégio estar a trabalhar conjuntamente com o Africa Center e corresponder às expectativas, mas também esperamos uma participação completa dos nossos participantes para nos orientar e eles proporcionam-nos materiais importantes para os nossos programas. E eu espero que estas semanas do nosso evento sejam muito proveitosas. E eu peço desculpa mais uma vez porque não conseguiram ouvir-me bem durante a primeira parte da minha intervenção. Não se preocupe, ok? Trabalharemos então consigo. Vamos fazer uma análise geral do programa. Por que é que temos este programa? Um número apreciável de países africanos desenvolveu estratégias para prevenir e combater o extremismo violento. Estabelecendo prioridades, determinando metas de atribuição de recursos financeiros humanos e técnicos, bem como o fornecimento de uma maior coerência e coordenação entre uma série de intervenientes governamentais e não governamentais, à medida que se esforçam por atingir objetivos estratégicos para abordar os fatores de extremismo violento, quer internamente ou regionalmente. E nós vimos nos nossos estudos um aspecto negativo comum. é que muitas vezes não há um alinhamento com as nuances locais que estão geralmente mais sintonizadas socioculturalmente com os atributos e dinâmicas das suas comunidades. Os governos nacionais normalmente são quem controla as estratégias da CAV e, em geral, estão mais alinhadas socioculturalmente com os atributos e os meios e as dinâmicas. Então, a persistência de áreas de colaboração e a falta de entendimento sobre os atores locais e não locais, o governo e os outros atores. E também a alavancagem dos países. Esses diferentes níveis de atores podem contribuir para a concepção e a implementação da estratégia de CEV. Ao tratarmos dessas preocupações, encontramos dificuldades para melhorar os programas de luta contra o extremismo violento. E as orientações internacionais, como vamos ver mais tarde, apresentam práticas emergentes dentro do continente africano e à necessidade de comatar essas lacunas. Porque nós temos desafios de extremismo violento com atoras e estratégias e nós precisamos de prestar atenção à situação local para assegurar que, nesse processo, os planos dos governos nacionais sejam modelados pela prática e que a ação local esteja alinhada com o plano nacional. E os governos locais, atores de sociedade civil, os intervinientes possam fazer para implementar as abordagens, os planos, estratégias para combater o extremismo violento. Isso se vê no maior número de governos subnacionais, cidades, etc., que estão a desenvolver planos de ação local para abordar o extremismo violento. E esses planos de ação violentos, planos de ação local, estão a proporcionar oportunidades para descentralizar a abordagem ao enfrentar os desafios que são específicos à comunidade. também vias para o que os governos locais empreguem, como vocês vão ver aqui, no que estamos a proporcionar, é que estes permitem que os governos locais utilizem o poder integrando integrando as atividades de SEV, adotando, como vai ser demonstrado na nossa caixa de ferramentas, uma abordagem de cidade integral e que seja consistente com as ações nacionais. Essas abordagens locais, portanto, formam o cerne dos esforços para abordar esse fenômeno. Contudo, o conhecimento de como essas estratégias nacionais são traduzidas a ações a nível local continuam limitados. Até hoje, temos pouco conhecimento no sentido de até que ponto os esforços coordenados são estabelecidos e até que ponto devem ser integrados entre nacional e local essas estratégias de SEV. Ainda existem grandes lacunas, lacunas no sentido de como as agências governamentais governamentais relevantes, Ministério do Interior, Educação, etc., como essas agências relevantes e atores não governamentais deveriam se integrar de forma conceitual para implementar, desenvolver e monitorar as atividades SEV. a nível local e continuam as lacunas no sentido de entender como esses planos de ação local deveriam ser implementados. E não há muitos países, especialmente no sul global, desenvolveram, não há muito conhecimento de como eles desenvolvem esses planos, mas temos o exemplo do Quínia. Há poucos países que desenvolveram políticas ou estratégias que abordam alguns elementos de planos de ação local. E esses planos de ação local precisam, necessitam engajamento com muitos intervenientes através de múltiplos níveis da sociedade, a entender como esses atores interagem num tal, estrutura e quais papéis que desempenham no sentido de um objetivo, é chave entender isso tudo. A importância de ter e de desenvolver, implementar essas abordagens de SEV é porque é o motivo desse programa acadêmico. O programa ergue-se sobre o trabalho do Centro África, o Centro da União Africana para o estudo de antiterrorismo, o trabalho de políticos, de especialistas para desenvolver, refinar, implementar estruturas, estratégias mais inclusivas, mais especializadas, especializadas de SEV. Os objetivos do programa é que queremos que todos vocês tenham um maior entendimento dos princípios básicos, das práticas que orientam o desenvolvimento de planos de ação local de SEV. Queremos que os participantes tenham uma ideia mais aguda de como aumentar a cooperação nacional e local e como implementar estratégias locais e locais e de como combater o SEV. e queremos arranjos entre os oficiais locais e os oficiais autoridades nacionais na elaboração desses planos. É um grande privilégio, portanto, ter uma lista impressionante de especialistas de organizações do continente africano, mais de 120 de currículos impressionantes que em seus países e em todo o continente africano do qual podemos contar para seus conhecimentos. A abordagem acadêmica, como diz o meu diretor, o senhor Hapton, é de quatro semanas, um programa virtual de quatro semanas que envolverá um diálogo franco e aberto com especialistas num ambiente de não atribuição. A intervenções, comentários específicos não será identificado por nome ou por país e em nenhum relatório, nenhuma partilhação de ideias será atribuído. O engajamento será em inglês, francês e português, será dividido em quatro módulos que oferecem uma mistura de sessões primárias e discussões ou conversas aprofundadas como amanhã para partilharmos experiências. cada módulo será composto de uma sessão de perguntas e respostas moderada e quatro grupos de discussão. O programa envolverá quatro sessões plenárias. O primeiro é de hoje entender os fundamentos dos planos locais de ação. O segundo é a elaboração e a concepção de planos de ação local. O terceiro é como implementar esses planos de ação local. Queremos entender como esses planos de ação definem as responsabilidades dos vários atores, como se financia, por exemplo, esses planos de ação local. E depois queremos examinar os desafios desse processo. E para a última sessão são os desafios e as lições aprendidas do modelo queniano. é um dos únicos países do mundo, o Quênia, como vocês vão ver, que tem planos de ação locais mandatados pelo governo nacional. Há muitas inovações no país e essas inovações tornaram o modelo queniano uma prática emergência, como exemplo, para o mundo. E esses planos de condado já enfrentam vários desafios que podemos examinar e da qual podemos guarniar bastante conhecimento ao estudarmos os seus desafios a serem ultrapassados. O programa acadêmico proporciona uma ideia geral do que vamos estudar e coloca os planos de ação local num contexto importante. Vamos ver que em cada sessão nós temos um antecedente, uma introdução breve e uma lista de perguntas para discussão que inclui que inclui artigos acadêmicos, o toolkit, a caixa de ferramentas, cujo propósito é ajudar a estruturar as questões no contexto dos estudos e dos documentos. ao preparar para esse programa, queremos que vocês leiam o programa acadêmico e que leiam as leituras sugeridas, algumas delas ou todas, que respondam as perguntas para discussão, principalmente amanhã nos grupos de discussão, e considerar quais experiências de seu trabalho seriam relevantes para esses grupos de discussão. Precisamos nos preparar importante para participar de forma ativa nessas sessões de discussão e nos plenários, aprendendo assim um do outro. Na sessão de discussão vamos falar sobre o que aprendemos e também partilhar as nossas experiências e o nosso conhecimento, as nossas práticas e as lições aprendidas. Com isso, vamos começar a nossa primeira sessão plenária, entender os fundamentos para a ação local de C.E.V. É um grande privilégio ter dois ilustres apresentadores. Já apresentamos o doutor Lylee, que é uma das grandes, um dos grandes pensadores da área. Muito reconhecido, o doutor Lylee. é um grande prazer. Eu já aprendi muito dele como um colega, parceiro, palestrante. Depois temos a Angela Martin, que é colega, mentora e alguém que ajuda muito na concepção de programas. Ela é trabalha na USAID como assessora senior, com mais de 30 anos de experiência na implementação de programas para as agências do governo americano. Trabalha com o Corpo da Paz, já trabalhou com a Fundação de Desenvolvimento Africana, com muita experiência na África Central, Ocidental e os países da SADAC. Já foi assessora de políticas, com muita experiência no desenvolvimento, na aplicação de decisões políticas. ela liderou todos os aspectos do Trans-Sahara Counterterrorism Partnership, da parceria de antiterrorismo do Trans-Sahara, e foi diretora do Bihau de Desenvolvimento Técnico, que serve como a fundação para programas de desenvolvimento contra o extremismo violento. E colaborou muito com as contrapartes nacionais e internacionais na área de CEV. Idris, vários países africanos elaboraram ou estão a elaborar estratégias para prevenir o extremismo violento. têm-se visto o progresso nesse aspecto, ainda há falta de progresso. Então, há críticos que observam que essas estratégias, algumas delas, ficam apenas no papel, o que não necessariamente proporcionam um alinhamento e também não analisam as causas e efeitos do extremismo violento devidamente, mas há processos, estratégias para estabelecer uma cooperação entre vários níveis de atores e outras partes interessadas da nossa sociedade civil. Esses críticos sugerem que essas estratégias têm pouco valor prático na implementação. Com base na sua experiência, essas preocupações são justificadas? Obrigada, Anuar. Na realidade, muitos países africanos já elaboraram ou estão em vias de elaborar estratégias de prevenção e luta contra o extremismo violento. E eu vou então falar sobre essas razões, a sua justificação. Muitas destas estratégias na verdade são teóricas, apenas no papel, não respondem à realidade no terreno e são estratégias, por exemplo, em 2006, as regras da ONU impõem esses documentos e muitos dos países africanos desenvolveram a sua estratégia com base nessas diretrizes. e hoje em dia com o Google pode-se fazer uma pesquisa sobre as estratégias nacionais dos Países Baixos, a Britânica, dos Estados Unidos, a certo ponto, e a estratégia francesa. geralmente fazem um exercício de copiar apenas e colar para cumprir as diretrizes das Nações Unidas, mas também porque os parceiros impõem condições para financiamento e apoio e, nesse sentido, muitos desses Estados-membros começaram o processo, inicialmente não entenderam qual o formato que deveria ter essa estratégia, mas isso fazia parte da estratégia de segurança nacional ou não e, como podem imaginar, houve muitos erros que foram cometidos pelo caminho e estamos, neste momento, a rever a estrutura das estratégias para os planos de ação. eu diria que há exemplos de razão porque isso foi mal gerido ou preparado. Eu diria que fomos tomados de surpresa e a liderança, o presidente ou o ministro da segurança precisam de ter documentos estratégicos para que haja uma ação local. Então, as ameaças uma vez emergidas e evoluindo e se as autoridades verem que não há progresso em enfrentar essa situação, tomam a iniciativa de ter uma estratégia e essa estratégia será de uma perspectiva apenas pelo perspetiva de segurança ou de aplicação da lei. Essas estratégias não necessariamente levam em consideração a progressão das ameaças além da sua origem e os factos que levam à violência ou ao terrorismo violento. então há partes interessadas com uma visão unilateral militar, não necessariamente partes interessadas civis ou organizações da sociedade civil. As consultas seriam necessárias nesse sentido os países estão a tentar responder a essas ameaças urgentes à segurança. outro desafio eu diria é a confusão que é criada a nível nacional. Em muitas ocasiões se se lembram falamos sobre a terminologia sobre as obrigações adicionais para os Estados-membros e a confusão que criamos com as estratégias falamos de combater o extremismo violento quais são os requisitos o que é que nós temos no documento quadro para isso e depois também a parte de prevenir o extremismo violento em parte o secretário geral das Nações Unidas tem um plano de ação para combater esse extremismo violento e deveria haver um plano de ação para essa estratégia ou deveríamos ter um documento separado para evitar ou prevenir o extremismo violento isso acrescentou à confusão e a nível dos Estados-membros não só os requisitos de haver traduções dos documentos mas também de identificar quais eram as partes interessadas que precisariam de ser consultadas a nível nacional e quais as partes interessadas seriam responsáveis pela implementação desses documentos quadro ou de enquadramento e essa é uma perspectiva quanto a vários Estados-membros há vários que elaboraram essa estratégia e os desafios são recorrentes para todos os países e nós temos que os apoiar para os ajudar a ter algo que esteja harmonizado com o contexto local e que as prioridades locais sejam destacadas mas também crescer em termos de perspectiva para incluir atores não governamentais porque eles estão mais próximos das comunidades onde estão presentes e essas estratégias devem servir essas populações isso tem que ser levado em conta excelente então agora dados esses desafios e obstáculos e problemas com essas estratégias poderia esclarecer para os participantes sobre os elementos das boas e más práticas quais são as estratégias que dão empoderamento ao papel do governo muito obrigado eu acho que só falei dos desafios mas em termos de boas práticas nós temos que assegurar que as agências que lideram a elaboração da estratégia do plano de ação tem que aceitar a certo ponto a liderança em termos da implementação isto é eles têm que ter consciência que é um esforço com várias partes interessadas e um exercício em que vários setores do governo mas também vários atores da sociedade têm que estar envolvidos no processo não só da conceptualização e desenvolvimento da estratégia e plano de ação mas também da implementação isso deveria ser um processo da base para o topo mas também com supervisão do topo para a base com coordenação nacional e eu diria também orientação nacional e também um financiamento dedicado a esses projetos porque os dirigentes lideram na luta contra as ameaças mas também quanto a planos de ação o meu conselho é que se pusermos eu ainda bem que temos todos os documentos que podem consultar no site vão ser muito úteis mas há duas ou três ou três ou quatro atividades a ter em conta em primeiro lugar o mapeamento das partes interessadas é muito importante porque mantém uma mente aberta em termos do que há além do governo e das autoridades mas também as partes interessadas que também participam nas consultas esse processo vai expandir-se porque vão ser determinadas as necessidades e a implementação do plano de ação segundo aspecto seria a necessidade uma vez que as partes interessadas sejam identificadas que haja um processo de consulta individual dessas partes interessadas para compreendermos as prioridades e papéis mas também haver uma apropriação nesse processo depois das consultas individuais organizamos aquilo que chamamos de diálogo nacional em que todas as partes interessadas nacionais se reúnem para discutir a importância da estratégia e os seus pilares e coletivamente atuarem e identificar ações e responsabilidades das partes interessadas individuais e assegurar que há uma apropriação coletiva e representação e inclusividade na generalidade e temos que entender que a estratégia em si pode constituir um documento nacional mas os planos nacionais devem ser calibrados de maneira a responder aos fatores locais que levam ao terrorismo então é muito importante assegurar que a interpretação da estratégia nacional ou do plano nacional de ação deixa ao nível das organizações de base mulheres juventude comunidades líderes tradicionais qual é a responsabilidade de cada um desses atores e que isso esse exercício possa ser implementado localmente o exercício de mapeamento é muito importante também a avaliação de riscos e de ameaças muito importante mas também a existência de recursos e de atores que possam elaborar um programa porque os outros aspectos que podem ser bem sucedidos ou não é o financiamento e eu espero que isso responda a sua pergunta Anuar sim absolutamente e há boas práticas que podem ser aplicadas que destacam a importância do CVE e desses quadros para refletir as prioridades então esse enquadramento é muito importante reconhecer-se no terreno as necessidades a compreender as ameaças a nível nacional e local e para identificarmos as vantagens também comparativas do CVE e dos protagonistas ou atores que devem elaborar um quadro nacional por isso a parte do mapeamento é extremamente importante nesse aspecto porque irá promover a colaboração e a coordenação das partes interessadas de uma forma eficaz isso será bom para os planos de ação como estabelecer um equilíbrio entre a parte nacional e local Agora terceira pergunta nós reconhecemos como você disse que a colaboração eficaz entre governos e os governos locais é um ingrediente central para sustentar desenvolvimento não só isso mas a implementação dessa estratégia CVE as políticas e as estratégias mas continuam as barreiras a compartilhação de informação confiança eu vamos um pouco além para se há algumas abordagens e lições aprendidas dessas estratégias nacionais para desenvolver os planos de ação local e mecanismos quais são os mecanismos locais se você puder fornecer alguns exemplos uma pergunta importante com certeza é levar toda a pergunta para mais próximo a casa o exemplo do quínia e nigéria até certo ponto são bons exemplos de como as estratégias de CVE foram implementadas a nível local deixa eu partilhar também o exemplo de Namíbia Burkina Faso eu acho que Botsuana e Cotivar que foi muito importante e revelador como eu já expliquei geralmente a comunidade ou agência de segurança que leva o rumo mas também outras entidades como a minha concluíram que precisa ir além do centrado em segurança precisamos saber que para combater o extremismo precisamos assegurar que estudemos as suas raízes suas causas raízes e os problemas centrais que causam o extremismo precisamos abordar esses problemas há uma necessidade para entender não só as ameaças nacionais mas a dinâmica nacional as queixas locais que podem ser exploradas por esses grupos extremistas precisamos então entender as comunidades e por que esses grupos se envolvem com as comunidades através de sua retórica e a sua visão utópica do mundo e sua interpretação do mundo é importante nesse sentido do ponto de vista nacional que desenvolvemos estratégias que sejam sincronizadas com as condições locais e que façam parte de programas iniciativas locais até nessas comunidades que foram expostas a extremismo violento que há indivíduos que há grupos e entidades sociedade civil que são resilientes que estão a prover soluções para abordar as condições locais os fatores que estão a facilitar essa violência então precisamos ver a ameaça do ponto de vista das comunidades e buscar soluções mediante as comunidades as comunidades devido a as condições em que convivem desenvolve a capacidade de resiliência precisamos entender essa capacidade que não custa nada em termos de dinheiro porque são iniciativas nas mãos das comunidades não dependem do governo do financiamento do governo como que essas comunidades conseguiram desenvolver essas iniciativas ou programas de resiliência e criar essas barreiras que permitiram elas a serem imunes aos elementos radicais como que isso então pode ser extrapolado para toda região digamos e o que eu expliquei em termos de sua abordagem estamos aí de uma abordagem de todo governo para toda cidade eu agradeço a sua terminologia porque é muito importante ver o problema do ponto de vista da cidade identificar as soluções no contexto da cidade o quênia tem feito muito trabalho nesse sentido a argéria também mas como parte de um programa nacional não há nenhum documento claro que diz a cada município tem sido assim que fazemos as coisas a sociedade civil todos têm sido sensibilizados nesse sentido que levam em consideração esse aspecto sem ter que ser geridos por um documento central a combater o extremismo violento tem sido tão descentralizado que temos comitês locais de segurança que estão a abordar a ameaça e os desafios da perspectiva local e propondo soluções de uma perspectiva regional local isso vai para cima as autoridades centrais para supervisionar supervisionar prover apoio mas os problemas são identificados localmente e são propostos a nível local temos a ação de posse e também a nível local a questão de confiança abordamos essas dificuldades e se fizermos isso através dessas prioridades que identificamos nós criamos uma certa comunidade confiança entre o governo e as comunidades assim as comunidades veem o governo as instituições tão como opressores mas sim como colaboradores em muitos dessas comunidades alienadas as interações são através de polícia através do exército mas não a extensão de serviços mas se servimos de uma forma de estamos aqui para servir estamos aqui para prover temos uma melhor relação com as localidades com as cidades com as regiões para prevenir extremismo violento e também contribuir a implementação de soluções que são propostas a nível local anal idris eu gosto muito dessa ideia dessa abordagem de toda cidade da cidade na íntegra nós temos outros palestrantes nas demais sessões que vão entrar em detalhe e para explicar o que isso envolve agora eu passo a palavra a Ângela como você ouviu o Idris tem nos fornecido muito conhecimento sobre como as estruturas nacionais possam ser valiosas no sentido de definir as estruturas de como se pode desenvolver esses planos de ação local planos que foram desenvolvidos em pouco pequeno número de países Nigéria ou Quínia mas mesmo assim proporcionam uma via pela qual os países possam descentralizar a sua abordagem serve e uma via pela qual os países possam trabalhar de maneira mais eficaz para abordar esses desafios específicos de ser associados ao extremismo violento no contexto local a despeito desse reconhecimento continua uma falta de um vínculo entre os planos de ação local e a política nacional esses que os governos nacionais têm dominado as estratégias como já dissemos embora os administradores municipais os profissionais outras autoridades locais são muito mais sintonizados aos problemas locais ao contexto local até que ponto que essas estratégias têm esquecido do papel dos governos locais e até que ponto que isso está a impactar a sua implementação a implementação dessas estratégias muito obrigado e eu quero agradecer o convite como foi notado o diretor Idris e eu começamos essa área em 2006 foi meu primeiro evento do Africa Century em Algex e foi o primeiro trabalho que fizemos já 15 anos estamos a observar a evolução desses fenômenos o termo CEV não existia naquela época utilizamos somente anti-extremismo combate ao extremismo foi recentemente que incorporamos a palavra violenta agora naquela época o número de profissionais a participar no evento não tinha esse grande número com vocabulário com conhecimento para contribuir a esse esforço mudou muita coisa nos últimos 15 anos eu quero também dizer que os meus comentários são os meus não não refletem o pensamento da USAID ou de outra entidade quero repetir um pouco do que já foi dito e dizer quando falar sobre o que a estratégia nacional deveria fazer e como podemos utilizá-los para trabalhar nos próximos níveis e o da Nigéria é um um bom exemplo que é comum para os demais os planos nacionais não deveriam operar a nível local não há intenção deles mas o que eles fazem é que referenciam estatutos autoridades em seus próprios países que justificam ou que usam o recurso para utilizar o plano para abordar o problema eles têm então uma estrutura importante numa burocracia podem frisar as melhores práticas ou oferecer uma diretriz favor seguir princípios certos princípios leve em conta os direitos humanos a implementar esses planos podem ter o elemento demográfico deveríamos focar esses planos essas ações para os jovens deveriam incluir as mulheres os planos nacionais fazem isso talvez salientam os ministérios chaves chaves a serem envolvidos na estrutura geral define esses parâmetros portanto e talvez o processo que deveria haver consultoria algo inclusive a confiança alguns envolvem métricos de progresso mas o progresso não é só reduzir a ameaça terrorista ou prevenção mas é progresso no sentido no número de agências que tem seus próprios planos ou se ou não foi aplicado a nível local se houve progresso quanto ao processo de realmente desenvolver e aplicar o plano a certas limitações o plano nacional só pode ir até certo plano e eles têm o valor nesse sentido mas só podem ir até certo ponto devido a sua natureza outro aspecto é que eles envolvem a CVE no sentido importante CVE no sentido importante quando há uma ameaça eles criam dizem que muitas vezes há o aspecto negativo de pôr certas religiões e grupos como um alvo injusto e precisamos ter todo um diálogo sobre isso e é negativo nesse sentido mas isso implica uma certa conformidade de abordagem foi de um CT para um CT CVE a um PCVE essa progressão nos fóruns de contra-terrorismo e materiais que vocês vão ler explica por que isso foi estabelecido em 2012 para assegurar que os governos em si em princípio concordassem em algumas orientações sobre como o CT ou o CVE fosse realizado de forma que não fossem ações em nome de segurança estivessem a violar os direitos de alguns grupos em seu país Então há algum valor quanto a isso a esses níveis é uma componente importante Outro desafio é que isso surgiu devido a problemas de segurança então a liderança nessas nesses documentos ou na criação desses documentos vinha do governo ainda são coordenados pelo Ministério do Interior ou Centros de Contra Terrorismo como existem no Quênia e nos Estados Unidos mas a coordenação ainda é feita por agências ou organismos de segurança devido a problemas de segurança claro mesmo nos melhores casos para alguém como eu que é especialista nessa área não sabemos como dialogar uns com os outros eu trabalhei como agente de ligação para o S AID nós temos uma cultura diferente nós não seguimos ordens como em outros lugares nós chegamos a um consenso para uma ação isto é replicado em alguns ministérios mas há um desafio o que é que a estratégia nos vai ajudar outra coisa que tem uma nuance mais carregada é que no início com base no senso comum quanto aos setores de segurança e de desenvolvimento eles compreenderam que a sociedade civil era de importância chave que tinham a capacidade de atingir pessoas que estavam em risco ou podiam lidar com o tópico de contra-terrorismo e impedir que houvesse radicalização então há uma abordagem lógica de senso comum mas fomos diretamente das organizações governamentais para as da sociedade civil e depois a questão da atribuição de subsídios ou de dirigir as suas atividades ou treiná-los então nós tivemos que lidar com essa questão e com quem é o doador e trabalhamos nessa escala e o que é que perdemos? Perdemos oportunidades com as autoridades locais ao não conectar várias regiões porque eles é que podem fazer essas conexões com as diferentes representações e as organizações da sociedade civil não têm essa conectividade eles mas podem ter um modelo a nível local mas como é que se vai replicar como é que se vai expandir isso isso não vai ser fácil para as organizações da sociedade civil podem ter plataformas ou organizações guarda-chuva mas não têm um alto nível de perícia para proporcionar coordenação e fiscalização e às vezes não são compatíveis com outras organizações tudo isso são elas que se perdiam quando há o processo de implementação começamos então atualizar as coisas há um exemplo recente de como isso poderia funcionar positivamente há um programa na Somália chamada This Plus foi concluída em agosto do ano passado e chama-se This Mais ou This Plus e trabalha-se com as autoridades locais e na Somália para elevar a estatura do governo local que faz parte da comunidade começaram essas práticas a aprofundar as análises sobre o que estava a passar-se com as partes interessadas principais e também a percepção deles de Al-Shabaab e do combate a Al-Shabaab e também tinham que ver se o que é que poderia ser parte da solução para haver serviços abastecimento de serviços e segurança ao mesmo tempo e também muitas discussões no bom sentido e muito diálogo e muita ênfase na comunicação a presença e a disponibilidade das autoridades locais junto da comunidade isso para destacar aquilo que o Edris disse esse é um bom exemplo e nós vamos dar seguimento a isso há muito ainda a fazer o governo da Somália e outros doadores estão a ver que essa é uma forma razoável de reforçar a resiliência local utilizando o governo no local para responder às ameaças terroristas obrigado Ângela explicou muito bem essa parte da progressão e há muito valor nessa estratégia e também a questão das siglas do contra terrorismo combate contra o extremismo violento e como chegamos a esses conceitos uma vez que o extremismo violento afeta várias partes da sociedade do governo nacional até às comunidades temos que equacionar tudo isso e tem havido progresso foi bom ter dado esse exemplo da Somália é um bom destaque agora a segunda pergunta com base na sua experiência qual é justificação para o papel das autoridades locais ao combater o extremismo violento quais são os programas que estão a resultar na Somália isso seria bom iniciativas que foram realizadas a nível local eu creio que uma coisa que eu enfatizaria é que bem uma vez que há limitações é que a prevenção e o combate ao extremismo violento não é uma coisa linear ou simples não tem apenas uma perspectiva de desenvolvimento a prestação de serviços etc mas na realidade é que está relacionado diretamente com o facto de que há o estado de direito se pode impor em termos de segurança mas também há limitações as autoridades do governo local há uma intermediação das forças policiais também os serviços de segurança a prestação dessa segurança e como isso pode ser feito pode ser um fator e uma resposta às ações terroristas nas comunidades e este é um fenómeno global não limitado à África subsaariana ou outros lugares mesmo nos Estados Unidos quanto maior for a ameaça maior o terror e quanto mais tolerância haver a certos indivíduos e a certas pessoas e quanto mais tanto mais isso vai custar a longo prazo as pessoas ficam assustadas temorosas o país também e como é que nos afastamos dessa situação as autoridades locais fazem uma ponte nesse aspecto e essas abordagens da base para o topo não fazem parte de distintos planos para resolver problemas mas sim para uma estratégia holística nacional que é elevada às bases para combater a violência extremista ou extremismo violento é uma coisa complicada e temos que ver o impacto discernivelmente uma das outras coisas a ter em conta é que trabalhar com as autoridades locais uma vez que eles têm um papel específico identificado podemos referenciar o seu papel o governo tem um papel a desempenhar o prefeito ou o presidente da câmara municipal e eles têm papéis designados em comparação com os papéis que são atribuídos e depois são mudados ou evoluem e isso tem que ser comunicado é bom ter os planos mas o envolvimento das comunidades ou autoridades locais vai preencher as lacunas por exemplo o processo de reintegração anteriormente eu trabalhei para o gabinete de iniciativas de integração para o S.A.E.D. e tivemos que lidar com a integração de ex-combatentes na África subsaariana e tivemos que integrar membros de organizações terroristas isso foi extremamente complicado muito desafiador e não conseguimos lidar com isso de uma forma significativa ainda é um problema e na bacia do lado do Tchad no Nigéria eles tinham um programa de reintegração nacional e o governador Difa foi de importância instrumental ao dar início a esse programa em parte porque ele era conhecido e tinha a confiança da comunidade mas também porque adaptou algumas das abordagens à comunidade local e ele conseguiu ter um processo localizado para garantir por exemplo que esse elemento quer realmente ser desmobilizado de uma organização terrorista mesmo que houvesse um plano nacional e mesmo que não estivesse traduzido numa forma escrita localmente houve a possibilidade de se comunicar o que o plano deveria fazer a nível local para ser eficaz e também houve a possibilidade de relatar o que estava a acontecer a nível local para verificar se havia uma harmonia com o plano nacional e foi isso que essa autoridade fez criar esse plano local e isso é essencial ter um plano local ou haver uma intervenção das autoridades locais e também quanto à avaliação do programa trabalhar eles trabalharam não só com o governador mas também utilizaram outras autoridades locais um chefe de bairro ou outras autoridades locais para que eles disseminassem o plano de reintegração e esse processo para dessa forma atingirem potenciais candidatos para a reintegração ou a reinserção social sem isso o plano não seria eficaz então é importante haver a avaliação do programa outro exemplo um pouco diferente e que tem um aspecto diferente é a Mauritânia eu estive lá várias vezes eles tinham um plano nacional muito antes de qualquer outro país o ter em 2010 ou assim e quando as Nações Unidas disseram que trabalhavam nessa área e que tinham até um site contra terrorismo mas não havia ainda a noção do que era a CEV o combate ao extremismo violento e havia instruções religiosas como as madraças as escolas muçulmanas deveriam operar e também davam oportunidade a educação e nesse aspecto a noção da CEV tornou-se importante porque ofereciam oportunidades de formação de profissionalização o que era oferecido pelas madraças ou essas escolas muçulmanas e isso foi uma coisa bem pensada e organizada mas se nós não trabalhássemos com as autoridades locais com o equivalente presidente da Câmara Municipal mesmo nos melhores casos com os ministérios o ministério da educação ou da religião da instrução religiosa e também o ministério da juventude e da educação econômica vários países nessa área tinham os mesmos problemas em alguns casos eles fizeram desempenharam um bom papel ao proporcionar educação etc e tinham boas intenções tinham talvez diferentes prioridades quem deveria participar nesses programas e a autoridade local pode ajudar a acalmar a confusão o barulho e reduzir a burocracia e eu então usaria isso como outro exemplo de como se não tivermos as autoridades locais a terem uma voz e compreenderem o papel dos ministérios vai ser mais difícil pôr em operação alguns desses programas e também não poder fazer essas conexões são esses dois exemplos que eu tenho ótimo muito obrigado Angela está certa seja qual for a abordagem o plano nacional deve ter uma flexibilidade como vocês bem explicou no exemplo do Níger para que autoridade o respeito a proximidade dos governos nacionais seja empregado para abordar os problemas locais é uma estrada de duas vias e foi ótimo exemplo segundo de Mauritânia essa abordagem governamental a diversos ministérios como se coordena e colabora com as autoridades locais eles todos têm um papel a desempenhar isso nos leva a última pergunta pergunta três sabemos que cada vez mais países estão a desenvolver estratégias para combater o extremismo violento isso envolve a todos os níveis de governo e há muito potencial que não estão não está sendo utilizado quais são as lições aprendidas no sentido de como os planos de ação local possam ser convertidos para que isso seja realidade e se podem superar as barreiras se podemos elaborar um pouco sobre isso então uma das outras um dos outros pontos a ser entendido é que isso tudo acontece em um ambiente estático as áreas que tem problemas em todos os países que talvez tenha seu plano mas as áreas em que há atividades e desafios são áreas remotas onde há pouca presença do governo muita atividade criminal áreas fronteiriças onde há movimento ilícito de bens e de pessoas essas áreas não estão a esperar que alguém chegue com um plano para fazer o mapeamento precisa ver fazer o mapeamento e ver quem são os agentes chaves e incorporar as atividades existentes e programas existentes talvez sejam programas que têm a ver com engajamento de jovens mitigação de conflitos esforços inter religiosos e é importante utilizar esses já existentes deixa eu falar do exemplo do quênia no quênia tinha um programa que ainda continua que ao longo de anos estamos a ver as áreas de trânsito não com Somália mas com Etiópia e com Sudão e essas áreas de trânsito eles buscavam ajustar o conflito a peça um dois três desse processo de gestão e nós trabalhamos com isso e agora o governo do Kine está envolvido também a União Europeia está a apoiar é um programa de mitigação de conflito e conflito através das comunidades para poder diminuir tensão e envolver a população para lidar com o que é inerentemente em áreas de fronteiriças voláteis o programa focava-se na fronteira da Somália onde tínhamos um programa de gestão de fronteira isso atraiu as agências de fronteiriças e como podiam trabalhar com os governos locais através de ambos os lados da fronteira para ver como podiam criar confiança entre os governos e as comunidades como uma maneira de abordar as ameaças extremistas quando começaram a desenvolver os planos de ação o programa trabalhou com o governo do Kine para desenvolver os planos de ação de condado e já que tinha os relacionamentos com as comunidades as comunidades locais e as entidades de comunidade com mitigação de conflito trabalhando com jovens trabalhando com os ex-combatentes e que estavam com o Al-Shabaab trabalharam com o desenvolvimento do plano de ação e isso foi e o de condados o criação do plano de ação de condados foi muito desafiador ataques contra o governo por parte dos terroristas continuavam contudo um dos resultados de ter esse esse começo esse engajamento a nível da comunidade é que eles conseguiram no desenvolvimento desse plano de ação era reestruturar as agências policiais das comunidades focaram nas atividades de criação de confiança criaram fóruns no sentido de processo de reconciliação e trabalharam com o problema de trauma mas e já que tinha um trabalho em pela eles puderam criar processos mais sofisticados e quando você está a nível nacional francamente eu e outras pessoas que trabalham na capital estamos a trabalhar com no papel mas a nível local os planos pode-se nesse nível trabalhar com as estruturas existentes da comunidade isso deve ser muito mais uma fundação interativa e rica criada sobre papéis reais e deve ser o papel a capturar o que já está a ocorrer a nível dos condados e a nível local esse é um dos pontos importantes desse processo a ser aprendido vê-se em Quênia por exemplo que os condados têm sido mais bem sucedidos porque conseguiram criar sobre as atividades já relevantes a esse processo muito bom muito obrigado por esse excelente exemplo então isso nos leva ao final do diálogo moderado da conversa moderada e do diálogo